O senhor parece que tem uma vida realmente inusitada, eu também descobri depois, o senhor participou daquele quadro do Luciano Huck, de construir, como é que foi isso aí, Mestre? Conta pra gente. Foi os meninos que me ofereceram essa peça, me deu esse orgulho, eles medalharam lá na Olimpíada de Londres, o Luciano Huck foi lá em casa, ele não, ele não, ele não, tudo que ele fez eu fiquei muito agradecido, eu tive muito orgulho de ter conhecido o Sérgio pessoalmente, ter sentado junto, conversado, tocando no luto, foi muito bacana. Agora, a empresa trabalhou com ele e não me deu atenção, né? Ou eles me condenaram pelo vizinho que não era simpático a mim e fizeram, tiraram um sonho que eu tinha, que meu filho já tinha gastado uma importância alta financeiramente, pra montar uma academia, porque eu sempre fui de academia de tatame. né, o que eu queria era meu sonho, porque o tatame é melhor botar o judô pra criança, é, igual você estava falando ontem, o meu sonho é um dia ainda, é pôr esporte no colégio, todos os colégios tem que ter o esporte, judô, jiu-jitsu, bota, tem que ter o esporte, aquela hora de recreio, eles têm a aula, né, o estudo, mas o esporte é fundamental. é verdade. Com certeza, com certeza. É, eu acho que o senhor deve ter visto muito, ô mestre, o senhor, é, crianças que, né, que talvez se tivesse tido um apoio maior no esporte, não entrariam por, né, não tomariam aí, fariam escolhas erradas, né, acho que se tivesse... ele não ia ter tempo, ele ia praticar esporte e ele ia mudar a vida dele, o esporte muda a vida, eu tenho nove filhos, que eu aposto a minha vida se alguém ver um filho meu no botifim. E aí, e sua ideia seria fazer isso lá em Vitória? Onde o senhor imagina fazer isso? Vitória, seria muito bom, porque sou muito conhecido em Vitória, aliás, eu sou vitoriense, eu sou, eu nasci em Minas, mas eu me considero caprichaba, né, eu gosto de Vitória, eu bebi água de Vitória, eu não quero beber de Vitória, sabe? É, se algum dia, eu sonho com isso aí, eu tenho uma academia, eu tenho um espaço, falta cobrir, um tatame, né, e nós botamos uma academia para receber as crianças, e botar jiu-jitsu, judô, nos colégios, botar o quimão no colégio, porque ensina muito e ajuda muito salvar nossos filhos. Exatamente, exatamente, né. Ô, mestre, agora eu queria saber o seguinte, com essa experiência que o senhor está tendo aí na América e tal, né, tem algum projeto novo, alguma coisa que o senhor está pensando em fazer quando voltar? Como é que está isso aí? Como é que está a cabeça do Toro Moreno pensando no futuro? Eu estou focado, agora, meu futuro é ver o cinturão no corpo dos meus meninos, o cinturão do mundo, eu estou focado, muito focado e estou confiante. O que eu estou vendo o rendimento do meu atleta, que eu e o Magus, meu filho, é uma coisa que eu não conhecia, que eu estou conhecendo de perto. É bem melhor do que eu pensava. O senhor acha que o nível técnico dele, o senhor está satisfeito com isso aí? Eu e como estou, você não pode nem imaginar, não tem outro interesse na vida, não tem outro lado, eu só respeito isso, Deus, na frente, porque mais nada na outra e sem outro ringue, seja ele que for, se vira para a Neconópolis, o cara era, e era o cara que eu imaginava, e era uma agústria que eu sonhava, que eu queria ter. Agora, a gente entrevistou o seu filho, mas é sempre difícil ele falar dele mesmo, eu queria que o senhor falasse uma coisa. Como é que o pessoal aí nos Estados Unidos vê ele? Vê ele realmente já como um campeão? Como é que está? Quem sobe com ele no ringue sabe que ele é campeão, porque um só não dá tempo, mas precisa sempre de dois, três, para aquecer ele bem, né? E sempre absoluto, sempre sai na vantagem, eu não vi, nunca sai da vantagem. É chato para competir com ele lá em cima, ele é o dono do ringue. Tem cabeça de campeão, né? Tudo, não tem dúvida, não tem dúvida. A única pessoa que pode tirar isso dele é Deus, agora a adversidade do ringue é meio difícil. A gente sempre tem bastante interesse no mundo do MMA, né? A gente gosta, eu gosto, o Sandro gosta, do Vale Tudo, como o senhor também gosta. Atualmente, o senhor tem visto algum lutador, brasileiro ou não, tanto faz, que chamou a sua atenção, que tem um estilo de luta que o senhor gosta ou não? Quando vem, eu não acompanho muito não, mas eu vi assim, o Esquilo mostrou, eu esqueço o nome dele, é um magrinho, que até é ruim em pé, mas quando vai para o chão finaliza. Eu não bravo muito o nome, nem eu saí porque hoje eu estou focado no boxe. Charles do Bronx? Será que é o Charles do Bronx? Eu acho que é o magrinho, altinho. Ele é bom no chão, ele é bom nos dois, mas ele é bem magrinho assim. Agora no chão ele é bom, o Esquilo me apresentou, é Magus também, que agora confirmou aqui. É ele mesmo. É o Bronx. Agora, e o, por exemplo, esses ídolos mais famosos, Anderson Silva, Minotauro, o senhor conhece, o senhor gosta do estilo, o que o senhor acha? É Minotauro, eu acompanhei, conheço Minotauro, conheço Rodrigo, porque hoje ele não conhece o Carlson Gracie, ele não conhece o Ivan Gomes. Ivan Gomes. E não conhece o Recife, e não conheceram o... Euclides, Euclides. Euclides e o Laro. Quem conheceu o Ivan Gomes e o Euclides e o Laro, não conhece o outro dador melhor que ele, não. Agora, ô mestre, o senhor teve a oportunidade de treinar com o Ivan Gomes, com o Carlson, Euclides? Eu não briguei nada com o Ivan Gomes, pedi rapidinho. Estou falando bom, pedi rapidinho, não deu nem para brigar. Mas é a diferença de peso também, não é mestre? Tem dúvida, fazer o atirado, não sei, fui, não me incomodei com o peso, aí se dei mal. Agora, ô mestre, qual que foi o Grace que o senhor viu que tinha melhor lutador Grace? É o Carlson, o que é? É o Rickson, né? O senhor viu o Rickson contra o Zulu? Eu vi. Viu lá em Brasília? Ou em Rio de Janeiro? Eu vi a luta por vídeo, né? Ah, tá. E o Cássio foi bom, foi que empatou com o Valdemar Santana duas vezes, depois que o Eric ganhou. Eles prepararam o Cássio na época, né, para lutar com o Valdemar. Então, empataram duas vezes, né? Porque o Cássio, o Valdemar não saia da guarda do Cássio, né? Então, empataram, porque não tinha vencedor. Fala, pessoal. Meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Fábio Kutakal